A raspadinha caiu no chão, alô meu parceiro bumbu, para de paparés, vamos embora, vamos embora, deixa no chão que ela é minha Alô seu Marcos, sítio escondidinho, o sítio oficial da boa da honra O deixa no chão que ela é minha, deixa no chão, arrasadinha, 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 arrasadinha Hoje eu passei na loteria pra comprar minha raspadinha, hoje eu passei na loteria pra comprar minha raspadinha O deixa no chão que ela é minha, deixa no chão, arrasadinha, 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 arrasadinha Hoje eu passei na loteria pra comprar minha raspadinha, hoje eu passei na loteria pra comprar minha raspadinha Alô, Gustavo, o relógio, ele escorra, arrasadinha, 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 arrasadinha É o Dom Cedês, a marca da qualidade Música Música